Ô Carmelo, você falou em voto envergonhado. Você acha que vai ter mais voto envergonhado pro Lula ou pro Bolsonaro? Porque no Bolsonaro tem toda aquela narrativa do genocida e o Lula tem todo o histórico dele. Você acha que vai ter no escurinho da urna, em segredo, mais voto pro Bolsonaro? A galera que vai falar, não, eu não vou votar ninguém, mas na hora vai lá e decide. Você acha que vai ter mais gente envergonhada votando no Bolsonaro ou no Lula? Alba, a patrulha da militância petista ainda é muito forte, ela existe. Na universidade, em alguns locais que você frequenta, quem declara voto ao presidente Bolsonaro é praticamente perseguido, é zacrado. Então, eu acredito que não vai ter voto envergonhado de quem tem vergonha dos feitos do governo. Pra isso, só orgulho. Mas vai ter aquele voto de pessoas que têm medo. E isso, infelizmente, vai ter. A gente sabe que o Brasil tem crescido muito a presença aqui no nosso país das facções criminosas. Aqui no Ceará é um estado praticamente que o crime está tomando conta, justamente pela ausência do governo do Estado em políticas quanto a isso. E, infelizmente, tem pessoas que têm medo. Eu vivi isso na minha campanha de vereador. Por ser aliado do presidente Bolsonaro, eu não podia entrar em alguns bairros da cidade. Que é facção que dava ordem. Olha, não pode pisar aqui, não pode entrar aqui. Muitas vezes eu ia e nem eu podia divulgar que estava indo, porque corria risco de vida. E essa é uma realidade que a gente vai enfrentar. Não é só o voto impresso, não é só a força da mentira da mídia, que é um risco pra que a gente possa perder essa eleição. Ou seja, tomarem a eleição da gente. É também as facções criminosas, o crime organizado. Essas falas do Lula quanto a bandido que rouba telefone, que é só pra tomar cervejinha. Essas falas relativizando o crime, relativizando aquilo que é errado. Não se enganem, aquilo ali não é por acaso. É estratégia. O Lula, passando a mão na cabeça do criminoso, ele está ganhando em várias cidades do Brasil que estão, sim, dominadas pelo crime. Um militante em cada esquina e um militante armado que quando aquele cidadão coloca o adesivo de determinado candidato na porta, se o bandido não gostar, ele fala que toca fogo na casa do cidadão. E aí, o que é que faz? Então, não se enganem, né? O Lula defendendo o bandido não é à toa. Ele sabe, ele quer o apoio da bandidagem. Então, o cidadão de bem, aquele que gosta do combate ao crime, não gosta de bandido, ele tem que estar unido em torno do presidente Bolsonaro, sem sombra de dúvidas.